As vacinas não têm restrição nenhuma quanto a pessoas que foram transplantadas de órgãos sólidos, ou seja, transplante renal, transplante hepático, transplante cardíaco. Todas essas pessoas podem ser vacinadas normalmente, bem como as pessoas em tratamento de uso de medicação chamadas imunobiológicos, ou seja, artrite reumatoide, lupus eritematoso, colite, enfim, uma série de doenças que fazem uso desses medicamentos chamados biológicos. Quem usa sabe do que eu estou falando. Então, todas essas pessoas, bem como aquelas que têm câncer e que estão em uso de quimioterapia, podem ser vacinadas, bem como os portadores são soropositivos para o HIV AIDS. Todos esses grupos podem ser vacinados. A única recomendação especial que nós fazemos e que deve ser decidido diretamente com o médico, nós conversamos diretamente com o paciente, são naqueles que são um grupo muito pequenino, são dos transplantados de medula óssea. Então, esses pacientes têm que ter essa decisão tomada entre ele e o médico, qual é o momento, qual é a vacina, etc. Mas todas essas pacientes, transplantados de órgão, quimioterapia, HIV, doenças autoimunes, uso de medicação imunobiológica, todos podem ser vacinados normalmente.